Quando chove na beira do rio, a flor brinca na corredeira Quando ela canta, acende uma estrela, celebra toda a natureza Onde ela pisa, nasce uma flor, tem cheiro de terra antes da chuva Embeleza o céu e a terra, brinca de moldar a lua Brilha o ar, arco-íris que cruza o firmamento Branca o ar, tom que muda, desmuda, coca, maquião Aê o ar, dança a cobra que insista pra fazer brotar a vida Não somente o encanto e a luz do meu coração Céu vermelho em fim de tarde, ninguém sabe quando e onde Manto de constelação, estende luz no horizonte Quando foge a sua neblina, que disfarça e faz sonhar Tanto em cores, moça fina, virgem que não quer casar Brilha o ar, arco-íris que cruza o firmamento Branca o ar, tom que muda, desmuda, coca, maquião Aê o ar, dança a cobra que insista pra fazer brotar a vida Não somente o encanto e a luz do meu coração Quando chove na beira do rio, a flor brinca na corredeira Quando ela canta, acende uma estrela, celebra toda a natureza Onde ela pisa, nasce uma flor, encheu de terra antes da chuva Embeleza o céu e a terra, brinca de moldar a lua Brilha o ar, arco-íris que cruza o firmamento Branca o ar, tom que muda, desmuda, coca, maquião Aê o ar, dança a cobra que insista pra fazer brotar a vida Não somente o encanto e a luz do meu coração Céu verdeiro, infinito e tarde Ninguém sabe quando e onde Manto de constelação Estende do horizonte Quando foge essa neblina Que desfaz e faz sonhar Brilha o ar, arco-íris que cruza o firmamento Branca o ar, tom que muda, desmuda, coca, maquião Aê o ar, dança a cobra que insista pra fazer brotar a vida Não somente o encanto e a luz do meu coração Aê o ar, arco-íris que cruza o firmamento Branca o ar, tom que muda, desmuda, coca, maquião Aê o ar, dança a cobra que insista pra fazer brotar a vida Não somente o encanto e a luz do meu coração Não somente o encanto e a luz do meu coração